Você fala por aí, ei, não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadeira em sua cama Sou jovem, não, 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 não Eu não moro em sua gêmea, não, não, não São sintomas de paixão ao mesmo A vida é de amor, não há trabalho Você tem que dar mais atenção, não se levanta E faz de tudo pra dormir, não adianta Está morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Ele esqueceu, não chora Quem só ainda lembra Quando se esquece e raja Não se avisa Ele esqueceu, não chora Não tem mal na perna Se ainda perde o sonho É que a ilha me ama Não tem mal na perna 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 Não tem mal na perna